Gente, agora nós vamos entrar aqui do gatil, do abrigo municipal aqui em Guaratiba. No vídeo anterior, nós mostramos o canil, tudo muito limpo, tudo muito bonito. E agora vamos conhecer a maravilha do gatil aqui. E vocês vão conhecer com a gente, vamos lá. Vamos lá ver. Olha a farra aqui, ó. Tem que entrar de uma vez aí, gente, para não ter... Daniel, vem aí, ajuda a gente. Fica alguém aqui, fica alguém aqui. É, para poder não sair, ó. Vai sair. É, jogou. Pode abrir. É, tem uma saída aqui que bloqueia. Gatil é muito grande aqui. Vamos entrar aqui no gatil. Olha que coisa linda. É uma festa, né? É uma festa. Vamos adotar. Você que está assistindo o vídeo. Não compre animais. Adote animais. Olha só que lindo o gatil aqui na Fazenda Modelo. Uma vistoria aqui da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da UAB. No vídeo anterior, para quem está chegando agora, a gente fez o canil. Um dos canis, né? E agora estamos aqui no gatil. Muito bonito. Não compre animais. Adote. Lá naquela parte são os animais que ainda vão ser testados, vacinados. Eles têm um outro isolamento, mas um isolamento digno, né? Grande, bonito, confortável, limpo. Olha só. Vamos chegar perto aqui para a gente ver. Para você que está chegando agora, a gente está aqui na Fazenda Modelo, abrigo municipal. No vídeo anterior aqui no Facebook, você pode ver o canil. Um canil, um dos canis que a gente filmou a visita lá, a vistoria. E agora a gente está aqui no gatil, que é gigante. Olha só. Que lindo. No gatil da Fazenda Modelo. Não compre animais. Adote. Não só aqui da Fazenda Modelo, mas também dos abrigos. Os abrigos têm animais bonitos, vacinados, castrados, testados. Não há necessidade de você comprar uma vida numa loja, né? Amor a gente não compra, a gente adquire. Olha que coisa linda. Vou falar um pouquinho com o Marcelo aqui, que lá é coordenador de Iterói. Como é que chama aquilo lá, Marcelo? Coordenadoria. É uma coordenadoria. Coordenadoria de Iterói. Marcelo está com a gente visitando. E aí, Marcelo, o que você está achando aqui? Deixa eu ver quanto sol vai ficar melhor, começar a abrir contigo. Fala aí. Está gostando? Então, Renato, estou gostando muito do que está fazendo a Modelo. Está bem estruturado, bem arrumado. Gostei muito de ver essa quantidade de voluntários que estão presentes aqui. hoje. Até mostrar a eles ali, que eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Porque os animais do abrigo já passaram por muitas dificuldades na vida. Então, esses voluntários estão trazendo para esses animais um pouco de contato humano. Um pouco de contato diferente do dia a dia deles daqui. Então, acho que está muito bacana. Eu gostei muito desse... Muitos espaços, né? Para os animais. Trabalho voluntário também está muito legal. E é aquilo, gente. A gente não precisa comprar um animal. A gente tem muitos animais para adotar na cidade, no Niterói, no Rio. É verdade. Para não chegar a um abrigo assim... Olha que coisa linda. Olha só. Isso não tem preço, tem? Isso não tem preço. Isso não tem preço, tem? Olha só. Que coisa linda. Agora vamos marcar, Marcelo, para a gente ir lá em Niterói também, né? Com certeza. Você vai conhecer o nosso centro de castração. A gente não tem um abrigo, né? Mas a gente tem um trabalho bem... Sim, sim, sim. Para o processo animal na cidade. Beleza. Olha só que coisa linda. Isso não tem preço, rapaz. E como você muito bem colocou, já passaram por uma sequência de sofrimentos. Então, eu gostei muito de ver, tipo assim, eu estou até emocionado com esses voluntários aqui. Muito legal, né? São pessoas jovens. Você pode ver que são pessoas jovens que um tempo deixa, um sábado, com um sol desse, poderia estar aqui na frente, na praia. Podia estar na praia, na barra, está em tudo, né? Olha que coisa linda aqui, ó. É um apartamento para eles. Fantástico, né? Você colocou bem. O jovem é... Vamos ver a outra casa aqui, ó. Olha que espetáculo, gente. Tudo azulejado. Esse é o gatil aqui da Fazenda Modelo. Vamos ver os jovens aqui, que são voluntários, que vêm aqui fazer carinho, ajudar os gatos. Olha que lindo, gente. Desistência delicaia, doença vem do peixe ou não. E ainda não vai me oferecer carinho. Vamos ver os jovens. Vamos ver os jovens. E não vai me ver. Saiu... Vai poderрезando... Um, isso que a gente vai sair um garro... Ih, hum... Um, um, né? Esponho está meio... Uh, tres,look. нernamente você se eleue, né? Um, zero, two, um! Uh, um, tá meio que fiz. E aí, Gisele, saiu sem uma calça? Com os furos, com os furinhos de lembrança. Jade, vou aproveitar que você está longe aqui. Vem aqui um pouquinho. Quer que você está falando alguma coisa para a gente do gatil, do canil? Já estamos, já estamos ao vivo. Vamos lá. É muito legal, muito bacana essa experiência. A gente aqui na Fazenda do Rio de Janeiro. A gente está vendo as alocações bem limpas. Mas o pessoal do tratamento sendo treinado para lidar com os animais, isso é de suma importância. E assim, tem coisas que eu fiz, tem, claro. Mas se a gente for tração paralelo com o que foi no passado, realmente as melhoras são significativas. Está muito legal, limpo, legal os gatos. Olha que tamanho imenso de gatil, né? Muito legal. Valeu. Vamos ver aqui de novo. Estamos aqui agora no gatil da Fazenda Modelo. Não compre, adote. Os abrigos, de um modo geral, não só aqui, mas não só a Suípa, mas diversos abrigos no Rio de Janeiro e no Brasil, se você estiver vendo isso fora do Rio de Janeiro, você não precisa ir numa loja para comprar animal, para comprar um amor, para comprar uma amizade. Adote. Os abrigos, tem muito animal, todos lá estão vacinados, castrados, imunizados. Não precisa comprar. Vida não se vende, né? Não compre, adote. Faça um ato de amor. Então aqui, agora a gente está aqui percorrendo, aqui, está ali o Marcelo, que é coordenador lá da... Um ato de interói também, dos animais. Olha que coisa linda, gente. Isso tudo aqui é o abrigo municipal, aqui em Guaratiba, na Fazenda Modelo. Lindo, 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 né? Um grupo de voluntários aqui presentes. Nós estamos aqui, fazendo aqui uma vistoria, um canil, gatil. Se vocês tiverem oportunidade, nos vídeos anteriores, no vídeo anterior, a gente filmou um dos canistas. Ele está muito, muito bem tratado, muito limpo. Nós vimos tudo muito limpo aqui. Olha só que coisa linda. Tem preço isso? Não tem, tem. Olha só. Veio de lá para cá só para um carinho. Olha só. Veio de lá para cá para um carinho. É o telefone aqui que desarmou, mas deu tudo certo. No final, dá tudo certo. Então, vimos aqui tudo muito limpo, vamos falando com as pessoas. E sempre reforçando, não compre, adote. Os abrigos, de um modo geral, como eu já disse antes, tem animais castrados, vacinados, sem doença nenhuma. Você não precisa comprar animal em loja. Quer um amigo, adota. Olha só. Cada um mais bonito do que o outro. Olha só. Olha só. Estou aqui no gatil. Olha que legal. Agora, tem, ó. Está vendo? O Vinícius conversando aqui com os voluntários. Secretário municipal. Turma jovem, voluntários jovens, ajudando aqui na Fazenda Modelo. Vem aqui prestar seu ato de amor. E aqui a gente está procurando mostrar para vocês um abrigo. Também um gatil, que é gigante, mas é um dos gatos que ainda vão ser testados, foram resgatados há pouco tempo. Eles ficam aqui em uma espécie de quarentena, mas é uma quarentena gigante, né? Não tem privação de liberdade, não tem nada disso. À medida que vão sendo... Já escolheu o teu? Muito bonito, né? Vamos ver aqui mais. Ali o Gavaza, que além de ser membro da comissão da OAB do Rio de Janeiro, da nossa comissão, ele preside também a comissão de Nilópolis. Vem com a gente aqui. Gavaza, vamos falar um pouquinho. Está gostando? Olha, não fazia ideia que era só o futuro, não. Não fazia o quê? Isso, o futuro era excelente. Gigante, né? Os bichinhos são muito bem traçados. Muito, né? Muito bonito, né? A faculdade técnica aqui extrapola o normal. Aqui eles estão sendo vacinados, tem aqui um trabalho de isolamento, né? Mas olha só, é um isolamento gigante, né? Porque é um espaço gigantesco. Deixa eu tentar mostrar. Mas de maneira que você gostou muito. A estrutura, inclusive, é bem protegida. Eles não têm como subir, pular grade. É, pular grade nem nada, né? São bem protegidos. São lindíssimos, né? Olha só, cada um mais bonito do que o outro. Já queria até montar levão amarelinho que está ali. É. Olha, azul, olha lá. Gato ferrado. É, lindíssimo, né? Como é que pode as pessoas abandonarem um ser vivo desse lindo? É coisa do ser humano mesmo, né? Acho que o ser humano já nasceu com a maldade enrustida. Os animais é que são puros. É. Olha que lindo aquele clarinho ali. Lindo, lindo, lindo. Olha só, gente. Não compre animal, adote. Tem sempre que falar isso, né? Isso mesmo. Tem nada que ir na loja comprar animal. Vem na Fazenda Modelo. Procure um abrigo, uma ONG no Rio de Janeiro, no Brasil. Se você estiver assistindo fora do Brasil. E faz um ato de amor. Adote. Leve um amor desse para a sua casa. E nunca vai se arrepender. Nunca vai se arrepender, né, Gavado? E aí a imensidão que é isso aqui. Olha só o tamanho. Não é? Muito grande. Gigantesco, né? Eu vou tentar conversar agora aqui com o Vinícius Santinho. Muito bonito isso. Muito lindo. Deixa eu ver se eu consigo chegar no secretário aqui. Olha só, gente. Que coisa espetacular, pô. Vamos tentar chegar no secretário aqui. Que coisa maravilhosa. Tudo isso aqui é o canil, o gatil, aqui da Fazenda Modelo. No vídeo anterior, para você que chegou agora, aqui no Facebook mesmo, a gente fez o principal canil da Fazenda Modelo, a filmagem. E agora estamos aqui no gatil. Lindo, 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 lindo. Vamos tentar falar com o Vinícius aqui? Secretário, muito bonito, tudo muito lindo, limpo. E aí? Que mágica que você fez aqui, hein? Bom, queria dizer que nós estamos sete meses de trabalho. E, na verdade, o orçamento só abriu a partir de março. Basicamente, para vocês virem canis e gatil, a gente melhorou a limpeza, aumentou um pouco o número do pessoal. Falta ainda o quê? É atendimento 24 horas, Reinaldo. É só um sonho da proteção. A gente, por eu por hora, tem part-time no fim de semana. A gente precisa de tempo integral. Lá no CTI Felino, que a gente não sei se vai conseguir estar hoje, nós temos 190 gatos. Hoje a gente tem só 120, ou seja, o acompanhamento, todos os animais têm ficha de acompanhamento clínico, acho que vocês viram a diferença também. Há uma relação saudável com a proteção, com os grupos que vêm organizadamente. A gente, na verdade, a gente organizou isso. Então, os espaços públicos são organizados. Vocês só tínhamos 15% dessa população aqui vacinada. Hoje nós temos 90%. Já estamos com os gatos não testados sendo testados, já porque o governo, que nunca tinha tido a preocupação de ter não só vacinação, como também vacinação era doada em parte, como também a parte de muitos remédios. Lá são os gatos que não foram testados ainda, é isso? Os não testados, os FIVI Felvi, que também vem para uma... Ah, especial, né? Especial. E com isso a gente vai melhorar o manejo daqui. Essas casas que vocês estão vendo aqui são antigas, vão ser trocadas. Já estamos adquirindo as casas novas. Tem um aspecto ainda um pouco ruim, desagradável de algumas, mas a gente vai trocá-las pelas novas. Ou seja, claro que mais dois, três meses, no primeiro ano, era isso, era melhorar manejo. O número de óbitos de rinotraqueite, a incidência de rinotraqueite aqui caiu bem. Ainda está no fim do inverno, ainda temos um pouco de rinotraqueite aqui. Mas eu quero dizer que 90% dessa população está vacinada com V4. A gente ainda tem V4 e V3 em estoque, que é uma novidade. Não estamos mais... Os testes estão sendo feitos no mesmo lugar onde os protetores antigamente pagavam, que lá na Alfa foi já feita a licitação, 156 mil. Ou seja, a gestão já começa a mostrar alguns resultados. Na parte dos cães, Reinaldo, você tem alguma pergunta? Não, nós estamos também muito bonitos lá, né? Muito limpo, muito... Bem ampliado. Você está de parabéns aí, não? A turma gostou demais disso. Sobretudo, a gente conseguiu também fazer algumas coisas que não se vêem, né? Como o fato dos tratadores agora poderem passear com cães, eles passeiam com cães também. A questão de água, de alimentação. A gente está trocando a ração, na semana que vem está chegando a ração da licitação, que tem um teor nutricional maior do que a que era dada. Parte dessas rações, Reinaldo, quero até agradecer ao AB nesse processo, nós estamos doando para a Suípa. Ah, sim. Então, dessas rações que foram adquiridas no ano passado, nós estamos doando 21 toneladas, já foi a primeira parcela, 7 toneladas, na semana passada. Semana que vem serão mais 7 toneladas. E com isso a gente está ajudando a Suípa a superar a crise, não é que vai resolver. A gente já está estudando uma ajuda mais permanente. Mas com isso, pelo menos nesse momento, enquanto a Suípa teve as contas bloqueadas, para ela conseguir... Respirar, né? ...entra em crise de abastecimento no abrigo da Suípa, que é o maior do Rio. Esse aqui é o segundo maior da cidade. Tem 2.200 a Suípa e o abrigo aqui da Fazenda Modelo hoje conta com uma população flutuante, porque flutuou de 920 a 1.000 animais, mas a média é 950. E a gente agora, no dia 28, posso fazer propaganda? Pode, claro. No dia 28 a gente está iniciando a campanha municipal de adoção. Adote, não compre. Vão ser em 4 lojas da Casa do Bicho. Não estou fazendo propaganda, mas a Casa do Bicho está fornecendo logística, só com animais da Fazenda Modelo. A partir da primeira semana de setembro, a gente está fazendo a campanha de adoção com várias ONGs, com animais também da Fazenda Modelo. E a campanha municipal de adoção não é só nossa. Vai entrar a campanha publicitária em tóteis, em supermercados, em... Muito bom. Está aí uma grande notícia, hein? Para todas as ONGs também incentivarem a adoção e a gente conseguir com isso diminuir a população de todos os abrigos, porque ninguém aguenta mais. Uma grande notícia, né? Está de parabéns, secretário. A campanha municipal de adoção é a partir do dia 28. Vamos lá. Vamos lá. Esse conceito de gatilho livre é importante, é um gatilho diferenciado do resto do Brasil como gatilho público. É, lindíssimo, né? Porque o gatilho livre, você tem uma recuperação do estresse do animal, quase todos vêm de apreensões, apreensão com lei e sanção, com prisão, maus tratos. Já sofreram muito, né? É, ou então simplesmente vêm de casas de acumuladores onde eles não têm uma vida legal, então eles recuperam muito. Eu queria que você entrevistasse a Marcinha, que é a nossa principal voluntária, olha aqui, meio-dia e dez, e a Marcinha está aqui ajudando, né, toda quinta semana. Olha a Eliane aqui, Eliane vai levar, Eliane tem os seis em casa, né, Eliane? Tá, eu vou adotar, mas eu quero ver a ficha dela, pra eu levar, porque ela não tem um rolinho. Não tem rolinho, olha só, gente, que legal. Ele já veio atrás de mim. É isso aí. Ele já está fazendo carinho, tá? Você tem os seis lá, né? É, de gato eu tenho oito. Oito? É. Essa não está com a... Eu quero saber a idade. Não tem a vista, né? É. Banquinha, né, minha filha? E a filha? Deixa eu falar aqui com a voluntária da Fazenda Modelo. Essa é a Marcinha. Marcinha? Marcinha, que provavelmente é o Marcinha. Marcinha, tudo bem? Tudo beleza? E aí, voluntária? Apaixonada? É. Bicha, paixão, né? Não tem como. Você vem uma vez, aí começa a sentir falta, vem de novo, aí começa a conhecer os bichinhos pelo nome. E aí, quando você vê, já tem quatro, cinco anos. Eu digo para os ministros, olha, as gestões vão mudando, mas a gente continua aqui, né? É, é claro, o que importa são os animais. É, exatamente. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, o voluntariado lindo que vocês fazem aqui, né? É uma verdadeira lição de amor isso que vocês fazem aqui. É, e aí a gente está sempre aqui de paixão mesmo. E ela já vai levar mesmo, Eliane? É, mas eu queria saber os dados dela. Vai levar um animalzinho que não tem uma vista. Legal, né? Adote o animal, não compre, adote. Seja onde for, na Suípa, aqui na Fazenda Modelo, em algum abrigo do Rio de Janeiro. Os abrigos todos têm animais saudáveis, castrados, vacinados. Você não vai se arrepender de levar um amor para dentro de casa. Olha só que coisa linda, linda, linda. Falar aqui com a colega Lorena também, que é advogada. Lorena, está gostando, Lorena? Vai levar quantos para casa? Por mim, levar uns 10. Uns 10? É, esse aqui grudou em mim. Então, está querendo ir, ó. Está querendo ir. Larissa, não fica escondida, não. Para você, você leva uns quatro, né? Com certeza. Hein? Com certeza. Qual gostou mais? Ele também, olha. Era um que era preguido, aquele lá. Chama ele assim, qual? A marcação amarelo. Qual, o amarelinho? É. Renal, sua filha quer levar 10 gatos. Ele é 10 gatos. Olha que lindo. Ela quer dois para cada passagem. Olha esse que está do teu lado aí, de olhos azuis. Isso aí parece a minha gata. É, amigo. Não é? Parece a Nina. Vem cá, fala um pouquinho aqui. Aqui com gata no fundo. E aí, gostou? Adorei. Uma experiência maravilhosa. Todo mundo deveria vir aqui. Dar um pouco de amor e carinho aos animais. Adotar. Adotar. Eles precisam muito. Tem muitos animais aqui. São muito bem cuidados. Mas precisam ser adotados. Nada de comprar animal. Nada de comprar animal. Adoça. Adote. Adote. Olha só que coisa linda. Lindo, né? Muitos calminhos. Olha só. Coisa linda. Gente... Então, gente, a gente vai encerrar aqui a filmagem do gatil. No Facebook anterior, você tem a filmagem do canil, né? Olha que coisa linda. Reforçando sempre para você. Não compre. Adote. Seja onde for. As casas aqui, olha. Estão na sonolência danada aqui. É isso. Adorei a foto que você bateu.